A Câmara dos Deputados aprovou um texto base do projeto que altera a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviço. A repórter Tiara Castilho explica melhor pra gente esse assunto agora. Tiara, boa noite pra você. Boa noite, Jordi Valma. Boa noite a todos. O projeto prevê que o preço do imposto será apurado a partir de valores fixos definidos na lei estadual e que para o cálculo da cobrança do tributo será levado em consideração o valor médio do litro do combustível nos dois anos anteriores. Ainda de acordo com a matéria, as alíquotas serão fixadas anualmente e vão vigorar por um ano a partir da data da publicação. A matéria do projeto prevê ainda que as notas fiscais emitidas durante a venda do combustível ao consumidor deverão informar o valor dos tributos federais, estaduais e também municipais. Com isso, a aprovação do projeto prevê uma redução no valor do combustível de 8% para a gasolina comum, 7% para o etanol e 3,7% para o diesel. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defende a aprovação do projeto, afirmando que o ICMS é o vilão da história do aumento dos preços dos combustíveis. Atualmente, a cobrança do imposto muda conforme o preço do combustível, havendo um novo cálculo sempre que os preços sobem. Se o projeto entrar em vigor, o cálculo hoje feito em relação à variação dos últimos 15 dias passará a ser em cima de uma média dos últimos 24 meses. Mas, para isso, o texto ainda precisa ser analisado pelo Senado Federal e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Jordevá, eu volto com você!